Olá, meus amores, meus seres de luz, como vocês estão? Hoje é vídeo de melhores do ano de 2023. Gente, eu fico numa empolgação, porque esses são os vídeos que eu mais gosto durante o ano inteiro. Por incrível que pareça, não sei se vocês são assim. Mas eu adoro quando afunila e a gente chega num... Peraí, dito, final. E hoje eu vou falar sobre o quê? Categoria limpadores. Skincare e limpadores. Skincare eu vou fazer um vídeo só disso, mas vou começar falando dos limpadores pra vocês. Continue aqui e eu já volto pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Bom, bora começar a falar um pouquinho sobre os limpadores. Os limpadores que eu digo, gente, é Cleansing Oil, é demaquilante bifásico, é demaquilante normal, é sabonete facial, espumas, enfim. Tudo que foi testado durante o ano pra vocês. São muitos produtos, como diz uma influencer, a esteira de opções é muito grande. Então, assim, por que que eu gosto desses vídeos no final do ano? Porque eles afunilam, né? Então, assim, tudo que foi mostrado, tudo que foi resenhado, tudo que foi falado, a gente chega ao melhor. Então, tem gente que já vai direto pro melhor, né? Mas eu quero lembrar uma coisa que eu vou falar em todos os melhores do ano. Gente, essa é a minha opinião do meu tipo de pele, pele mista a oleosa, 40 a mais. Por que que eu tô falando isso? Porque muitos fatores podem influenciar se um produto que eu tô falando que é muito bom pode ser muito ruim pra alguém. Sabe? Como, por exemplo, skincare. Nossa, gente, aí pega pesado. Porque tem muitos fatores que levam em consideração, inclusive a saúde da pessoa, né? Eu sou mulher e a gente tem toda uma questão hormonal em relação a quem toma ou não toma pílula. Então, tem mais ou menos oleosidade. Muitas mulheres têm ovário policítico, como eu, por exemplo. Então, também tem um excesso de oleosidade no rosto, principalmente a acne aqui embaixo. Às vezes tem penugem, uma série de coisas. Então, às vezes falam, ah, não, mas pra mim não pareceu bom. Não pareceu porque você, enfim, né, não tem essas questões ou tem essas questões e eu não tenho, tá? Então, só pra deixar claro, bora começar a falar logo quais são os melhores limpadores de 2023. Vou começar falando mais limpeza pesada, né? Limpeza que eu falo pesada é assim. Hoje em dia, todos os produtos, eles são muito cheios de informações, né? Tem muitas coisas químicas, protetores solares com dióxido de titânio, pigmentadores muito densos, muito fortes, aderência realmente muito relevante. Então, pra tudo isso, né, maquiagem à prova d'água. Vocês sabem que eu tenho bastante resenha, muitos vídeos falando da Criolan, que é uma marca que eu amo, tipo, é top 3 pra mim, uma das melhores. E ela realmente, assim, vem carregada, assim, né? Ela vem na potência máxima de tudo, de pigmentação, de aderência, etc. e tal. Então, pra remover é difícil. É difícil. Protetor solar, esses de sol que você, esses de sol redundante, né? Protetores solares, pra pessoas que praticam atividade física, eu não sei se eu já subi os vídeos da Olida Pink Tickers, mas são protetores muito, muito aderentes, que são realmente a prova d'água. Então, assim, na hora de tirar, gente, com aguinha não vai sair. E com água micelar sozinha também não vai sair. Então, você precisa de um apoio moral, você precisa de um que arranque lá das entranhas, que limpe, porque é extremamente importante uma pele bem limpa no fim do dia, no início do dia. Então, assim, por isso que eu quis pôr a categoria limpadores, porque eu, Maria Rita, acho de extrema importância essa etapa do seu skincare, ok? Quais são eles? Começando, como eu disse, limpeza pesada, cleansing oil. Ai, Misha, Misha, ganhou meu coração fortemente. Apesar de que em 2023 lançou o cleansing oil da Joy, né? A nossa japa influencer de beleza que eu adoro, eu acho que vocês também. Mas eu não tive o tutu, né, pra comprar, porque ele tá um valor um pouco puxado. Enfim, enquanto eu não tenho dela, talvez, pode ser que ele entre pra 2024, né, se as coisas melhorarem. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é o meu cleansing oil prejileto 2023. Ele não é um lançamento de 2023, ele tem há mais tempo, mas eu experimentei ele em 2023. Chama super off, cleansing oil, black head off. Esse black head off é tipo pontos pretos, cabecinha preta. É o quê? Cravos, né? Para o bom entendedor, minha palavra basta. Cravos. Ele tem esse tchananã, que o da Joy também tem. Os outros que eu tenho não falam sobre isso, não dão ênfase nenhuma sobre isso. Que é, por exemplo, os da Biore, tenho o da Radalabo, tenho o da Laura Mercier, que é extremamente denso, achei horroroso aqui, de cleansing oil. Tenho o da Criolan. Meninas, olha, a MAC tem dois muito bons também. São muito bons produtos, tá? A gente não tira o mérito de nenhum outro. Mas, assim, no meu coração, na minha vida, o que eu voltaria a comprar e que eu indico, e olha que quando eu indico, gente, eu tenho que acreditar para falar para você, senão eu não falo nada, tá? Esse cleansing oil é o vencedor. 2023. Galera, além dele remover... Ai, como eu adoro esse cheiro. Além dele remover toda a maquiagem pesada, protetor, enfim, tudo que tiver no seu rosto, ele vem que vem, vem limpando com louvor, com força total. Ele ainda é um coadjuvante, ajudante, para você que é infestado de cravinhos. Sim, sim, sim. Ai, mas eu vou aplicar um óleo, mas o óleo não é meio contra, né? A questão dos cravos no rosto, espinhas e tal. Não, gente, ele tem uma série de coisas, se eu não me engano, ele tem resenha aqui no canal, se ele não tiver, vai subir, mas, assim, eu quero só dizer para vocês que não é uma compra que vocês não vão gostar. Eu acho que vocês vão amar esse produto e ele tem um cheiro... Ai, sabe sauna? Sauna de hotel chique, caro? Ou então spa. Spa também fino. Tem esse cheiro. É um cheiro de eucalipto. Ai, que maravilhoso. Sério, eu tenho vontade de... Ah, você! Este, na minha opinião, é o melhor clã sem óleo de 2023. Bora para o próximo? Falando, seguindo o raciocínio da óleo em limpeza pesada, esse clã sem óleo é um óleo que remove, né, tudo. Mas tem gente que não gosta de passar óleo, tem gente que não gosta da sensação de ficar, né, esfregando a cara no óleo, remover, molha a pia, molha... Escorre aqui pelo braço, molha a banheira, enfim, tem gente que não gosta. Então, a gente tem uma outra opção muito mara para vocês que gostam do algodãozinho. Um demaquilante bifásico e quando o demaquilante é bifásico, ele tem sim óleo na sua composição, porém, não faz aquela miscelânea, aquela aguaceira dentro da sua casa, do seu banheiro, ok? E quem que é o melhor do ano? Bioderma. Bioderma. Ai, Bioderma. Gente, eu devo ter dessa categoria, lá no meu escritório, eu acredito com sete ou seis produtos desse. Todos são muito bons, são todos um pouco parecidos, não vou mentir porque eu não minto para vocês, porém, esse daqui é o vencedor. E por que, Má, aquele é o vencedor? Por quê? Primeiro lugar, vocês estão vendo, ele é um bifásico, que ele parece ter três fases, né? Não parece ser bi, parece ser trifásico, mas ele é um bifásico. Essa parte azulzinha, a parte líquida, essa espuminha que fica aqui, eu acredito que é a parte oleosa e tem uma aguinha transparente aqui. Mas eu acredito que seja um resíduo da segunda fase, tá? Mas o fato é, por que que ele é o melhor? Gente, ele é o melhor porque ele é o mais gentil. Primeira coisa que foi na minha análise, na hora de remover, você não fica esfregando, você não fica se aprofundando, machucando, arranhando. Não, eu tenho resenha dele aqui no canal, se eu não me engano, tá o que vale a pena comprar da Bioderma, e não sei se tem ele sozinho. Mas tem lá no da Bioderma que vale a pena, sim. Então, eu testo, né? Eu ponho a maquiagem e eu tiro. Então, assim, com uma passada de algodão, ele já tira, varre praticamente tudo. Então, assim, com uma passada de algodão, você consegue fazer o rosto. Eu aconselho a dar mais uma passada de algodão e depois vim com a sua água micelar, ou se você quiser lavar com sabonete. Mas o sabonete volta àquela aguaceira do banheiro. Então, esse é o primeiro quesito. Ele é extremamente eficiente na remoção. Ele me lembra um cleansing oil, só que em algodão. E não deixa a sensação quando você aplica de óleo. Segunda coisa, ele é gentil. É isso que eu acho muito bom. É uma remoção gentil, uma remoção que não vai ser aquela coisa, né, que você tá indo contra, você tá tratando da sua pele depois e tá agredindo antes. Não, ele é extremamente gentil. Então, ó, Bioderma, parabéns pra vocês. Vocês acertaram, hein? Cheio com esse sensível H2O Eye. Ele é de olhos, lembrando, gente, não é porque é de olhos que você não pode usar no rosto todo, tá? Então, assim, ele é pra áreas sensíveis. Tudo que é da Bioderma rosa é pra peles sensíveis. Então, assim, é muito, muito mara. Aposte nele, vai que vai, que vai dar certo. Bora pro próximo produto? Então, meus amores, ainda falando em aguinhas, vou, né, seguir pra depois ir para o último produto do dia. Água micelar, leite micelar, no caso deste daqui. Amores, eu tenho, acho que falado muito, o mundo fala muito, Bioderma tem uma água micelar que é a água mais famosa de todas e eu acho que ela ainda é. Ela é a água micelar escolhida pelos profissionais, pelos maquiadores, enfim, por todo mundo. Mas eu achei injusto colocar de novo ela e ela também não é que assim, eu amo de paixão, mas, né, com avanço, tecnologia, produtos novos, tem coisas ali que competem pau a pau com ela. E qual que foi meu eleito? Salve, 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 leite micelar, leite de arroz, niacinamida e alfabizabolol. Ai, gente, eu falo bastante de salve aqui no canal, eu gosto muito de salve, eu acredito e confio muito em salve. E esse produto aqui foi o meu eleito deste ano. Vocês podem ver que a cor dele tá turva? Por que que tá turva? Ele parece um bifásico também, né, você mistura, na verdade, tem até que a bolinha, ó, vocês misturam, ele vira uma cor só, mas vocês tão vendo que tá dividindo? Então, assim, né, ele é um demaquilante gentil também. E ele é gentil e ele é eficiente, porque alguns são gentis, mas não tira nada. E alguns são eficientes, mas é uma porrada. Esse daqui não, ele junta as duas coisas, ele remove. Por exemplo, seu final de dia, você só quer chegar em casa, molhar o algodão, não quer fazer aquela molhação no teu banheiro, na tua pia. Você vem com o teu algodãozinho, aplica esse leite micelar, já vai sair, vocês vão pela cor que ele sai. Lógico que, gente, quando vocês limpam o rosto com a distringente, que na verdade é no lugar de tônico, não de limpeza, mas pode ser também, pra quem tem pera oleosa, enfim, né, vocês entenderam. O adstringente sai muito mais preto, só que ele agride demais, assim, ele resseca demais. E esse aqui não, ele é um limpador gentil, um limpador eficiente, salve, salve, salve. É o meu escolhido de água micelar de 2023. Vamos ao último limpador, tão importante, tão tudo quanto os outros. Depois que você usou tudo isso, você pode usar um clean sem oil e ele. Você pode usar, não que precise desse aqui, tá? Mas você pode demaquilar com ele e depois ele. Agora, ele veio pra mim como o meu queridinho de 2023. Limpador enzimático em pó também, da salve, salve, ai. Gente, o que é esse limpador? Ele tem resenha unitária, ele tem resenha só dele aqui no canal. Se quando eu postar eu já tiver subido, eu vou colocar nos comentários. Mas mesmo se eu postar ele só em janeiro, eu vou, mesmo assim, voltar nesse vídeo e colocar o link pra depois vocês poderem acessar a resenha só dele. Ele é muito mara, porque ele é um limpador em pó, gente. Tipo assim, em pó, 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 pó mesmo. Olha aqui, ó. É um limpador em pó. Aí você fala, não, mas como assim ele limpa em pó? Assiste a resenha. Você vai misturar ele com uma aguinha, ele vai formar uma espuma. Uma espuma tão macia, tão gentil, tão gostosa. Dá vontade de passar em tudo. Mas não é pra passar em tudo, é pra passar apenas no rosto. E ele tem uma questão de ser, faz uma esfoliação. Uma esfoliação química, uma esfoliação gentil. Então assim, muita gente sempre pensa em esfoliante como aquele dos grânulos, né, com sílicas, que podem até machucar o seu rosto, machucar essa etapa. Ou não machucar, mas é um pouco mais agressivo, sua pele de repente é mais delicada. Sua pele, enfim, não tem necessidade de uma coisa tão forte. Tem gente que tem, ok? Mas pro dia a dia, você pode aplicar uma vez por dia ele, você vai fazer tipo dois em um. Você vai limpar e já remover enzimaticamente toda aquela pelezinha, sabe? Porque a nossa pele é feita de camadas em cima de camada. Então ele vai fazer uma esfoliação. Além de ser ótimo, ele é prático. Por quê? Porque ele é em pó. Então você pode carregar na sua bolsa de academia. Você pode carregar na sua viagem. Você pode carregar onde você quiser, porque por ele ser em pó, é muito mais difícil estourar. Não tem aquela pressão líquida interna, né? Mas eu sempre aconselho a colocar em todos os produtos uma fitinha durex ou fita crepe. Os melhores limpadores de 2023. É isso, meus amores. Se vocês gostaram do ano inteiro falando de limpadores, todo o meu amor e meu carinho que eu faço meus vídeos pra vocês, a eleição, vocês gostaram, vocês usaram, vocês querem usar, vocês gostam, vocês não concordam, não gostaram. Comente aqui. Eu adoro essa troca com vocês. É pra isso que nós estamos aqui, tá bom? Dê um like nesse vídeo pra que ele seja entregue pra muito mais pessoas e seja útil pra muito mais gente. Se você tem um amigo, um amigo que tá na dúvida, mande um vídeo, cito pra eles. Lembrando que cada um deles, talvez um ou outro não tenha ainda resenha, mas se não tem, vai ter. A maioria sim tem. Esse eu sei que tem, esse eu sei que tem e esse eu sei que tem. Talvez o da Misha ainda não tenha. Mas vai ter. E se inscreve aqui, ó, no meu canal. E ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Tá bom? Bom, gente, esse é meus limpadores de 2023. Assistam os próximos vídeos, que são protetores solares, skin care, facial, tem o corporal e tem cabelos. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. E bom ano e bom 2024. Tchau, tchau. Tchau.